Entregue a sua vida nas mãos de Deus Ele vai fazer por você maravilhas, você vai ver Entregue a sua vida nas mãos de Deus Vamos brincar um pouquinho, olha lá Eu quero que você venha a palma comigo assim, ó Vamos lá, e você que está em casa também Entregue a sua vida nas mãos de Deus Olha, o Silvio gritava, está todo mundo louco? Pode ser, mas Deus não está louco Existe um jeito, entregar a vida nas mãos de Deus Quando a gente vê essas cenas pesadas Você tem que tomar uma postura, e é natural Eu não quero isso para mim Eu não quero isso para os meus netos Eu não quero isso para o futuro Porque nós queremos uma vida, uma sociedade como Deus quer Quem quer uma vida como Deus? Projeto de Deus Espera aí, dá uma diminuída aí Boa noite, o senhor veio de onde? Fortaleza Fortaleza E o senhor trouxe alguns kitutes aqui, para quem quer? Para o senhor Para mim? Olha aí, gente, vamos ver o que é Eita, o povo de Fortaleza é muito carinhoso Castanha de Caju Você sabia que o pato estava meio que ele patro... É cajuína Cajuína É uma delícia, é um refrigerante Qual é, Silvio? Isso, é delícia É bom demais Muito obrigado, viu? Povo querido de Fortaleza E são pessoas, tem aqui outra caravana Francisco do Rio Grande do Norte E o povo que veio, muito obrigado, viu? Pessoal, o povo é muito querido Eu estive agora, estive na Canção Nova Depois estive lá em São Paulo, na Catedral da Sé Muito obrigado, a Catedral da Sé Dom Odilo Scherer me recebeu tão bem Um abraço para ele também Bom, nós estamos falando de justiça E as coisas mudam Manzotinho Tudo bom, Pat? Você andou estudando sobre esse assunto? Estudei um pouquinho Mas antes eu posso comentar uma coisinha? Pode, claro O Silvio cantou aquela música E mais o pessoal da caravana Trouxe um monte de coisa Agora eu estou com fome Você está com... Farofa, cajuína Farofa, cajuína, cajuzinho Para passar essa fome só fazendo o nosso quiz Tá bom, então vai lá O quiz de hoje é o seguinte O que significa a venda nos olhos da estátua da... Aquela que é brasileira Ih, está cortando Você está com fome mesmo, né? Porque você está comendo umas palavras, né? Aqui, gente Vamos de novo, vai lá É o seguinte O que significa... Ih, não, não, não Vai lá Faz o seu lanchinho Depois a gente fala Resolveu? O que significa... Não, está com problema, né? Eu ajudo ele aqui, Pat Eu ajudo ele Ajuda, criança O que significa a venda nos olhos da estátua da justiça? Primeira opção É cega, imparcial, ou o que os olhos não veem e o coração não sente? Bom, fica aí para pensar Por falar em... A vida não é imparcial Batalha espiritual Você já teve acesso a ele? Ainda não Depois eu te darei de presente Gente, eu tenho passado por todo o Brasil Falando sobre a batalha espiritual E é impressionante Porque as pessoas estão se encontrando Tanto que criaram até um blog Lá no próprio site do padre Contando as experiências A vida Ela tem que ser Do Deus vencedor E nós temos todas as armas necessárias Batalha espiritual Entre anjos e demônios A décima sexta semana O livro mais adquirido em todo o Brasil Para você O manual de oração Amém Amém E eu gostaria De falar sobre um tema Que a gente está pulverizando A gente mostra umas imagens Tem gente que faz assim Volta, se alegra Mas Tudo isso E infelizmente Curitiba foi palco recentemente Foi notícia nacional Depois nós vamos falar De um tema chamado Times de futebol Mas tudo remonta A agressividade Eu gostaria de convidar A especialista Salete Por favor Seja bem-vinda Seja bem-vinda Querida Um prazer Tê-la aqui Obrigada E aqui nós temos Como diz o Manzotti Um bicho feio E a gente percebe Que O Silvio também Estava cantando E a gente tocando A agressividade Está cada vez mais A flor da pele Você percebe isso? Infelizmente está Cada vez mais O que é que está Gerando essa agressividade E eu estou falando Não só Em imagem Que nós vamos ver depois Mas dentro de casa Você percebe as pessoas Mais agressivas? Sim, cada vez mais agressivas Mas acredito que Isso daí As pessoas estão Cada vez percebendo Que não tem Uma segurança E essa segurança Que está faltando Elas vão buscando Fazer Buscar Realmente Fazer com as próprias mãos Então você está me dizendo Que o problema É a insegurança Que gera agressividade? Simplesmente Elas estão buscando Buscar com as próprias mãos Fazer a justiça Com as próprias mãos Mas e agressividade Segurança em casa De se sentir mal De se sentir desconfortável Com a situação Então você está me dizendo Veja essas imagens Do trânsito A pessoa já não sai bem de casa E ela acaba Ela toma iniciativa Ela vai para a briga Mas o problema Não está ali na rua Está onde o problema? O problema está realmente com elas Elas estão cada vez mais Transtornadas Por não estar se sentindo bem Elas estão sentindo Que não tem essa proteção Do Estado Ah, então é o problema do Estado Exatamente Elas não têm a proteção Então elas querem buscar Uma Fazer com as próprias mãos Tentar resolver Então como você me explica A agressividade Nessas imagens Que foi palco do Brasil De Torcidas Aí não justifica o Estado O que é esse Estado De agressividade Irritabilidade Isso aí Não precisa mostrar tudo Mas Coríntias E o Coxa Aham Que teve ali Isso foi um absurdo Realmente E o que que leva Qual a causa disso Isso daí é a personalidade Da pessoa Também conta São pessoas que Quando estão em conjunto Com outras pessoas São levadas A fazer uma agressividade Também Como trabalhar Essa agressividade Dentro de casa Silvio Você pode me ajudar Por favor Claro Pode tirar essas imagens Como trabalhar a agressividade Hoje A Salete abordou Um tópico aí Uma visão Que eu acho muito interessante Porque a insegurança Ela leva à agressividade Inclusive os animais Atacam ou por medo Ou por uma necessidade premente Exato Você vai acuando E o gato solta as galas Por medo Aí não existe o medo Não existe a insegurança Existe realmente A personalidade perversa A personalidade da pessoa É uma coisa meio que insana Até A pessoa vai lá Mas como ela está em grupo Ela se acha no direito De agredir Os linchamentos Ela é motivada Em grupo Em grupo Você dilui a autoridade E dilui a responsabilidade E por isso Que vem este caso Em grupo Ela se sente mais motivada A fazer Depois quando ela está sozinha Ela até repensa Aquele caso Que se passou agora há pouco Do menino que foi lá E o rapaz que tatuou Na testa do menino O ladrão Ele foi motivado A fazer aquilo Ele estava em dois Mas depois agora Pensando Ele já percebeu Que aquilo lá Foi uma coisa Que ele não deveria ter feito Ele já está Arrependido do que ele fez Para alguém que é agressivo O que você sugere? Existe treinamentos? Eu trouxe aqui o boxe Existe tratamento 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 Esporte ajuda? Esporte ajuda? Nos estudos A gente vê Que isso daí É que nem você Colocar Atear fogo Ah, então você é contra o esporte Para agressividade? Não, não é contra o esporte Você fazer algo agressivo É muito mais Pior O que você tem que fazer hoje São técnicas De relaxamento Uma técnica de relaxamento Ajuda Ah, então você está indo Para o caminho contrário Da psicologia Não? Da psicologia Você veio aqui para partilhar Você entende? Da psicologia Tem técnicas de relaxamento Porque a gente escuta Vai lá Faz um exercício Mais radical Um exercício físico Sim Mas por que eu vou Para a parte da agressividade? A parte da agressividade Só vai gerar mais agressividade Muito bem Obrigado pela sua participação, querida Muito obrigado Gente Violência gera violência Agressividade Gera Deixa eu te mostrar uma coisa Deixa eu te mostrar uma coisa Como eu participo muito Da questão do trânsito Como eu trabalho com trânsito Medo de dirigir Então as pessoas que deixam de dirigir Elas deixam de dirigir justamente Pelo fato de saber que tem outros motoristas Que são agressivos no trânsito Então pessoas que estão no trânsito E elas vão para o trânsito justamente porque são agressivas Elas buzinam atrás dessas pessoas Então elas não conseguem dirigir justamente Porque sabem que tem esses motoristas agressivos Então isso complica muito Para as pessoas que tem uma personalidade mais lenta no trânsito Que são pessoas mais perfeccionistas Tá, então isso aí é uma coisa bem difícil Muito obrigado Tá bom? Vamos agora Vamos lá, Silvio Brito, com você, meu irmão Vamos lá, caderno? Tá todo mundo louco Tá todo mundo louco, oba 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 Brindindindindindim Brindindindindindim Tudo está ficando Tanto diferente ninguém vê, já estou cansado de ouvir você dizer Que eu não sei fumar, que eu não sei beber Que eu não sei cantar aquilo tudo que você adora ouvir E que eu não sirvo pra você Por quê? Eu não sei cantar em inglês Por quê? Eu não sei cantar em inglês Tá todo mundo louco, tá todo mundo louco, tá todo mundo louco Valeu, meu irmão Você sabe, deixa eu te falar uma coisa Eu tive o privilégio, a oportunidade de acompanhar o início de... carreiras de vários padres. Vários padres, você sabe disso? Sim, claro. Desde o Irala, o Padre Zezinho, né? E todos vocês prestam um brilhante serviço, porque vocês atraem todas essas pessoas através do carisma, da arte, da música. E o que você está fazendo hoje aqui é uma coisa muito importante, porque os noticiários só dão a notícia. Não debatem, não analisam, não refletem sobre a notícia. E isso que você faz aqui é uma coisa muito importante, porque é através dessa reflexão que vamos chegar a uma solução melhor para tudo isso. E olha, quando você fala do amor, da bondade, eu acho que se a gente tivesse nas escolas, aulas de bondade, de amor, desde pequeno, o mundo seria muito melhor. Porque estão tirando Deus das escolas. Cada dia tiraram as aulas religiosas. Antigamente tinha catecismo, hoje não tem mais. Então as crianças crescem quando não tem no lar uma orientação, que é o verdadeiro, é a verdadeira escola, quando ele não tem lá, é através da escola que ele vai ter oportunidade de, sem partir para a igreja, religião, não. Conceitos de bondade, conceitos de respeito, de cidadania. Sabe, isso é muito importante. Isso que você está fazendo aqui hoje, é isso através da televisão. Tentando usar como formador de consciência para uma sociedade sadia e cristã. Manzotinho, chegou a hora de você me dar a resposta. Vamos lá, Padre Reginaldo. Qual é o quiz? Já melhorou? Eu que fiquei doente, você que ficou engasgando ali. Eu estou tomando pouca água e aproveitei para hidratar. Você percebeu que não dá para viver com pedras na mão, jogando nos outros. Você nunca jogou em vidraça, né? Não joguei, não. Não deve, não deve. O que eu mais notei, sabe o que é? É que naqueles vídeos tinha gente fazendo violência e outras pessoas apoiando. É isso que está o erro. Maria vai com as outras. Gente, não seja Maria vai com as outras. Nós somos pessoas de opinião, nós somos discípulos de Jesus, nós somos discípulos do amor. Não é, Manzotinho? Isso aí. Responde a pergunta para mim da justiça, como é que é? Repetindo a pergunta, o que significa a venda nos olhos da estátua da justiça? Olha aí, tem uma estátua até no vídeo. Fica lá em Brasília, inclusive. Tem uma lá. Ih, eu acho que ela está no lugar errado, né? Na justiça. É, está meio estranho lá, né? É Brasília mesmo? É, está meio deslocado, né? É, não sei. Ó, 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 mas, Manzotinho, você está fazendo... Mas é verdade. Vai lá, dá a resposta. Vamos lá. A resposta, a opção. Letra A é cega, letra B, imparcial, ou letra C, o que os olhos não veem, o coração não sente? A resposta? A resposta é a letra... Letra B, imparcial. Olha aí, a justiça tem que ser imparcial. Ela não faz distinção entre pessoas. Muito bem, muito obrigado, Manzotinho. A colaboração dele é boa, né? Muito bonito. E eu queria convidar também um amigo para nos ajudar, Padre Jairo Silva. Seja bem-vindo, meu irmão, que vem cantando Sublime Encontro. nos encontramos na reunião dos padres que cantam, né? Da comunicação. Cante lá, meu irmão. Boa noite a todos. Parabéns, Rede Vida, 22 anos. Toda vez que eu entro Neste templo sagrado Sinto forte em meu peito O bater do coração É que sei que o meu Deus Se revela a cada instante Nesta hora de oração Aqui dentro eu me sinto Bem pertinho de Deus Da vontade do céu Que eu ainda nem conheço Ao ouvir Tua palavra Cada reflexão O vencer orientar O meu rebelde coração Venho à igreja porque sei Quise abrir o meu ser Haverá sublime encontro Haverá sublime encontro Desse frágil ser humano Com Jesus o Filho amado O Redentor Venho à igreja porque sei Quise abrir o meu ser Haverá sublime encontro Desse frágil ser humano Com Jesus o Filho amado Com Jesus o Filho amado O Redentor Com Jesus o Filho amado Venho à igreja porque sei Que se abrir o meu ser Haverá sublime encontro Desse frágil ser humano Com Jesus o Filho amado Com Jesus o Filho amado O Redentor Com Jesus o Filho amado O Redentor Com Jesus o Filho amado O Filho amado Com Jesus o Filho amado O Filho amado O Filho amado Dona Maria das Dores, me abraço querida, parabéns Montes Claros, um sacerdote E você está lançando, Padre Jário Silva, sublime encontro E você atua como sacerdote em que lugar irmão? Na Arquidiocese de Montes Claros, eu resido em Montes Claros, norte de Minas Gerais E desenvolvo meu ministério sacerdotal, lá sou paroco da paróquia Nossa Senhora Mãe Rainha Quero mandar um grande abraço para todo o povo da nossa paróquia e da nossa Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais Tá bom, fica conosco, para o próximo bloco, para a bênção com o Santíssimo Louvado seja meu Senhor, para cima, para o alto, para Deus, vamos povo de Deus Louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor Louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor Todas as suas criaturas, pelo sol e pela lua Pelas estrelas do firmamento, pela água e pelo fogo